Do dia pra noite o bailão virou sua cama Postei no amor o que que houve na minha vida O clube do R, intuição nunca se engana Ganhei de presente, foi a princesa mais linda Do dia pra noite o bailão virou sua cama Postei no amor o que que houve na minha vida O clube do R, intuição nunca se engana Ganhei de presente, foi a princesa mais linda Foi ela que mudou minha mente, com o corpo tão belo me fez delirar Menina, seu riso carente, me deixou louco, foi só de olhar Meu amor sempre foi muito ausente, até antes de eu te encontrar Antes era baile toda hora, agora se envolve que eu vou te falar Do dia pra noite o bailão virou sua cama Postei no amor o que que houve na minha vida O clube do R, intuição nunca se engana Ganhei de presente, foi a princesa mais linda Do dia pra noite o bailão virou sua cama Postei no amor o que que houve na minha vida O clube do R, intuição nunca se engana Ganhei de presente, foi a princesa mais linda Foi ela que mudou minha mente, com o corpo tão belo me fez delirar Menina, seu riso carente, me deixou louco, foi só de olhar Meu amor sempre foi muito ausente, até antes de eu te encontrar Antes era baile toda hora, agora se envolve que eu vou te falar Do dia pra noite o bailão virou sua cama Postei no amor o que que houve na minha vida O clube do R, intuição nunca se engana Ganhei de presente, foi a princesa mais linda Do dia pra noite o bailão virou sua cama Postei no amor o que que houve na minha vida O clube do R, intuição nunca se engana Ganhei de presente, foi a princesa mais linda DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tratação do R, intuição nunca se engana Fui em coseagra Fin Legenda por Sônia Ruberti